O Brasil tem um dos mais altos índices de pessoas com depressão do mundo. Apesar de sermos considerados um povo alegre e um país com alta taxa de religiosidade. A seu ver, qual seria o fator que leva a este índice tão alto, Jorge? Provavelmente o fator que leva a essa realidade é a busca da felicidade no mundo material. Uma das grandes causas do processo depressivo é a nossa ruptura da conexão com a proteção divina. Eu não estou me referindo à religião, não falei que é religião, mas a sensação de que o espiritual te protege, que você tem alguém que te cuida. Independente de você dizer, não, eu tenho a religião A, tenho a religião B. Isso é muito importante que você tenha, ou seja, uma sensação de que alguém te protege. Para que você, diante das suas dores, das suas naturais dificuldades que a existência tem, você diga, vai passar. Deus está vendo. Alguém está vendo, sei lá quem está vendo. O universo conspira, meu favor, sei lá. Qualquer frase dessas que a gente encontra aí na literatura de autoajuda, mas você vai encontrar dentro das pessoas uma fortaleza interior muito grande quando você tem uma conexão com o espiritual. Mas quando a nossa sociedade se afasta do espiritual, quando nós transferimos para o nosso mundo material as nossas perspectivas de felicidade, nós começamos a sofrer. Nós somos altos consumidores de rede social. Nós somos um dos países que mais consome rede social. Nós adoramos rede social. Os outros países não têm essa fixação que a gente tem de ficar o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro no Instagram, postando, postando, postando. Então, a gente acaba transferindo as nossas vidas para esse ambiente que não é o ambiente natural da existência humana. A gente acaba vivendo menos no mundo real e mais no mundo virtual. Há países que têm tecnologia, mas eles não são tão aficionados como nós. Nossa juventude adora uma rede social. E, por conta disso, transferiu-se para esse ambiente todos os aspectos dos objetivos dos homens. Então, as pessoas querem ser aquela pessoa bonita do Instagram. Eu quero fazer a viagem que fulano fez, que está no Facebook. Então, eu fico olhando a rede de todo mundo e dizendo não, mas eu também tenho que fazer isso aí, sim. E as pessoas postam demais sobre suas vidas. E isso vai gerando uma sensação de que eu também preciso ter esse sucesso. Isso é péssimo, porque nós transferimos para as questões materiais aquilo que a gente poderia imaginar como sendo o objetivo das nossas vidas. E nem todo mundo consegue ter uma vida abastada. É uma pena, porque a gente só vai descobrir que não precisava de tanto dinheiro quando ficar velho. A gente vai descobrir que a gente poderia ter vivido mais, trabalhando menos. Convivido mais perto, com os nossos filhos, tendo uma vida mais simples. A gente sofisticou tanto a nossa existência. Colocou cada filho num quarto, cada filho com uma televisão. Cada um é uma suíte. Eles não dividem quarto, eles não dividem nada. Cada um tem uma vida muito isolada dentro de casa. Eles não aprendem a repartir. E nós vamos estimulando esse tipo de conduta. Nossa sociedade brasileira, desta geração, tem essa conduta que a geração passada não tinha. A geração da época do Rubens, aí só tinha três quartos na casa. O quarto do casal, o quarto dos meninos e o quarto das meninas. Não era assim, Rubens? O quarto dos meninos, ficava todos os meninos juntos. Dormia tudo embolado ali. Usava a mesma roupa. A gente aprendia a dividir. E as meninas também ficavam todo no outro quarto. Hoje não. Se você tiver três filhos, tem que ter um quarto. Se tiver quatro filhos, tem que ter um quarto para cada um, porque eles não dividem. E aí, você sem perceber, a gente vai passando uma mensagem subliminar de que isso é o valor da vida. Eu não estou dizendo com isso, que se a pessoa tem um filho em cada quarto, ela tem que quebrar as paredes e botar todo mundo junto. Não, não é esse o sentido. Mas é não deixar com que eles se isolem. Porque às vezes você tem filhos em quartos juntos, mas eles se odeiam. Você não está conseguindo trabalhar isso. E você pode ter filhos em quartos separados que não tem desamor entre eles. Então, não é esse o sentido. O sentido é de você criar uma série de hóspedes dentro de casa, sem que ninguém tenha responsabilidades diretas. E aí, você vai criando falsas expectativas de felicidade, que depois vem a frustração, gerando a margem do vazio existencial e a depressão. Então, muitas das nossas dificuldades, em termos hoje de inadaptação na sociedade, é porque nós transferimos boa parte das nossas expectativas para as questões materiais. Nós sonhamos muito com o sucesso material. Ser a pessoa mais bonita, ter o rosto mais bonito, o corpo mais bonito. Vai para a academia, faz, puxa, puxa a fé o dia inteiro para ficar com o corpo perfeito. Não pode envelhecer. Se estica daqui, se estica de lá. Não é? Para poder ter sempre uma aparência jovial. E a gente não consegue. Isso não funciona desse jeito. E quando a gente cria essas expectativas, na hora que a realidade vem, você se frustra. Eu não sou tudo isso. Mal lembra que, de repente, aquela menina que você tanto sonha, que você vê no Instagram, com aquele corpo lindo, que você fala, essa que é bonita, miserável, bonita, eu sou feia. Aquela menina que está no Instagram, a foto dela é toda mexida. Vai no Photoshop, paga um pedacinho daqui, paga um pedacinho dali, coitada. Para ela poder aparecer como perfeita. Abre o olho dela, o olho dela é pequeno, abre o olho dela, bota o olho maior, para ela poder ter mais atrativos do ponto de vista de beleza. E essa coitada nunca tomou uma tigela de açaí, gente. Nunca comeu uma fornada de pão de queijo. Por quê? Porque a vida dela é uma vida de muita privação e as pessoas ficam olhando aquilo como se fosse o ideal. Então, a nossa situação hoje, com relação à questão da depressão, está relacionada com os nossos anseios. O povo hindu não é um povo rico. Por sinal, é um povo com muita pobreza. Mas eles têm baixos índices de depressão, porque eles não têm as expectativas de felicidade que a gente tem. Eles não têm os sonhos de achar que você tem que ter tudo melhor para que você possa encontrar o seu objetivo de vida. E isso faz com que a nossa sociedade seja profundamente diferente da deles. Eles têm uma vida muito mais singela. Às vezes a gente assiste, certo? Meu Deus, como é que pode? Mas no padrão da felicidade deles, aquilo está tão bom. Você viver com as pessoas, dividir sua vida, estar junto com os seus. São outros valores. E nós, infelizmente, compramos um modelo de sociedade muito infeliz que nos foi oferecido. E nós, sem questionar, trocamos os valores que a gente tinha por esse que a gente está vivendo hoje e não está dando muito certo.